Como eu digo e repito, já não se faz mais vocês como antigamente Joga a mãozinha em cima, bate na palma da mão, na palma da mão Olha a massa, vem! Eu pensei Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra sorrir Então, meu bem, meu bem, eu tô pedindo a tua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração E eu sei Uma pitada de romance É, meu bem, meu bem Só quem tá feliz, já sabe a mãozinha em cima Pra lá, pra cá Ou na manhã de um domingo à beira-mar Dizem Case-se Case-se comigo na igreja, no papel Vestido branco, coqueiro, asbel Eu quero ouvir Tá lindo, meu senhor Dá lindo, meu senhor! Ah! Ah! Sim pra mim Eu quero ouvir Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda riqueza de uma vida E o meu É na nossa fé, meu senhora Vem comigo, mãe E joga a mãozinha em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Desejo, desejo De menina Estamos já viva Yeah Então case-se comigo Numa noite no ar Ou na manhã de um domingo A beira-mar Diga-se pra mim Case-se comigo Na igreja, no papel Vestido branco, coqueiro, ar de mel Diga o quê? Sinta-me Yeah Esse violão faz a gente voltar no tempo Já não se faz mais músicas como antigamente Eu quero ouvir vocês, nossa fé, vai! O tempo E aí, ó Vê as coisas de um jeito diferente É tão bom estar aqui É impossível Que a magia Que a magia seja a mesma eternamente Canta, nossa fé, vai! Quero te ouvir, nossa fé, vai! Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Heróis Quero correr de ciúmes Me sentir apaixonado Abiscando guarda-navos Caprichando nas palavras Eu quero ouvir, nossa fé, vai! Eu quero ouvir, nossa fé, vai! Pra dizer que eu te amo Canta, meu Ceará! E os momentos E o nosso fogo de paixão De repente Se transforma em água fria Nossas vidas Nossas vidas proclamadas Nossas camas separadas Um vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar em cada esperança viva Alô, Marça, bem! Eu quero ouvir! Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas A voltura de um retrato E soca a mãozinha em cima Bate na palma da mão Desejo de me rirar É a voz! Vamos mais uma! Vamos! Diz a paixão da briga Diz a mais um ano do Brasil A saudade só me faz Só me faz Pensar em você Essa é a minha realidade Como está Não dá pra viver Quando penso em você Eu sinto você em mim Me dizendo que pra sempre Vai me amar Baby O meu desejo É viver Só pra te amar O que eu sinto O que eu penso Só me faz Querer te encontrar Pra dizer que eu não quero mais Viver de ilusão Mas só fecha no meu No meu coração Pois crio Pois crio Eu te amo E se amou, me vamo viver Oh, oh baby, a saudade sobe mais pensar em você Vão descer, glória Essa é a minha realidade Como está, não dá pra me ver Quando penso em você, eu sinto você em mim Me dizendo que pra sempre, sempre vai me amar Segura baixo pra mim que eu quero ver mais a fé Dizendo que me ama Pode ser mais alto, vai Eu Mais uma vez que eu quero ver, vai Diz Lindo Vem lá, vou viver Oi, Senhor Eu te amo Oi, Senhor Eu te amo Tem casal apaixonado aqui hoje? Tem? É assim eu vi você A gente combina Até no jeito de ser Eu fico na sua vez Basta você me olhar Não fico um dia Solta a voz e diz Sai Deixa baixinho Fazer o quê? Jamais, amor Se acalma Se acalma, macho Tu cai Vai Vai Tô lá Como é que tá um negócio desse? Quer me matar, é? Se eu me arrependo É meu maior prazer Obrigada Que você Eu não fico um dia Se eu me arrependo Se eu me arrependo Desejo De menina E se a mais romântica do Brasil Mas nunca vai ter um monte E tem nosso mal Só vocês, vai Vem, dois, um pro outro Deixa baixinho pra mim Não fico Eu também me sinto assim Muito peso a você Não se conseguiu fazer O que me brinda Mas conquistou Se eu me arrependo O meu mundo Te entreguei em todo o porquê Que eu tinha por tanto e tanto Te amarei meu maior prazer Me sentou no sonho Mas sei que em você é real Não fico um dia Sem te amar E em todo o mundo Creio em você Te amarei meu maior prazer Parece um sonho Mas sei que em você é real Me sentou no sonho Mas sei que em você é real Eu fico de amor Eu gosto do moído Sem te amar Olha o gritinho Massapé Que energia, hein Mirela Você tem возможно Que ele é real Você tem uma Segunda Só mais um Lanjite do Brasil Estamos ouvindo Massapé Meu amor Eu estou muito sincero Par sincerely E declarações E testemunha o nosso cobertor Minha cama Minha cama está tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Eu quero ouvir Que bom Estamos aqui hoje exclusivamente pra vocês Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Você, você Minha vida é vazia Sem graça Como um bom dia sem sol Vou sair de ver agora Eu vou voltar Amor, eu não te esqueço Só chegou o meu E casa no trabalho No meu mundo Vocês lá em cima Vai Perfeito Isso é a mais romântica do Brasil Vou pegar meu telefone Porque por onde eu passo Cinco e vinte da manhã Mas a Fê vai soltar a voz comigo assim Vai E morrer E morrer Só você, Jai Olha como é que a praça tá Nada tem graça, baby Cês viram, né? Ciara é diferente Amor E vem chega do sucesso, Lino Ferreira Desejos, Lino Ferreira Desejos ilimina Perdi você de vez Perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer Tentei encontrar alguém com amor Com um amor Igual Igual ao seu Jane O seu amor se foi De quê? De mim Estamos ao vivo Estamos ao vivo Jane O tempo já passou E o que restou Só da você Não vou querer mudar Galera do camarote, um beijo Tamo junto, tamo junto, vem Te esquecer Eu não vou conseguir Eu sei Solta a voz, vá saber que eu quero ouvir vocês Onde eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer Eu vou estar em tudo que Mesmo com o outro Amor Volquei Para o nosso pé, meu senhor E joga a mãozinha em cima Bate na palma, na mão Na palma, na mão Desejo, desejo De menina Em nome de Itapajós Top Aventos A Cintia Prefeitura Municipal de Maçambique Muito obrigado pelo convite Quero ver assim, ó Coração agora Estou sozinho sem você Que não veio mais me ver Tudo que a gente fez Te procurei Te procurei Pra falar do meu amor Te encontrei Acompanhada de ilusão O meu mundo E eu te dei Nos meus braços Coração agora Coração agora Estou sozinho sem você Que não veio mais me ver Tudo que a gente fez Tudo que a gente fez O meu coração Não vai me esquecer Estamos a viver mais me ver Estamos a viver mais me ver Estamos a viver mais me ver Coração agora Coração agora Estou sozinho sem você Coração agora Parece que não lembra Tudo que a gente fez Tudo que a gente fez O meu coração Não vai me esquecer Me esquecer Bora mais uma hora Bora! Desejo de menina Desejo de menina Desejo de menina Só sei que meu corpo pediu E eu tive que obedecer Naquele instante Eu nem conseguia pensar Palavras se perderam Somente os olhos verão O que a gente desejava É só você me encher Há dois me pegando as mãos Há dois me pegando pro outro E eu só quis ouvir A inspiração Eu vi o quanto você me queria E mais 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 E agora isso é tão difícil Ficar aqui sem ter você Vou enlouquecer Se não conseguir Se encontrar Meu coração disparou Seu jeito me conquistou E não dá pra entender Do gosto da pele De como foi bom te amar Palavras se perderão Somente os olhos te verão O que a gente desejava Era só você e eu Nós dois nos entregando os poucos Nós dois me vendo um pro outro E eu só quis ouvir Sua inspiração Eu vi o quanto você me queria E eu mais E mais E mais E mais Eu me envolvia Se mais Vou crescer Sentir Aquela sensação Nós dois nos entregando os poucos Nós dois nos entregando os poucos Nós dois nos entregando os poucos E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi demais, demais Com ter sentido aquela tentação Desejos de menina Como eu pude perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais me encontrar Uma dor especial Foi que eu te encontrei Me cantei com você Me chamando para te amar Eu te amei E eu te amei Eu te amei Eu quero ouvir Ai, eu não consigo não Sem pensar em você O seu amor E vou É sempre meu viver E não sai nunca mais E agora a ilusão Ou vou contar de mim Por onde anda você E não venho mais viver aqui Vem ao menos me falar Que voltou pra relembrar Do amor que a gente fez E eu não deixo mais você Por si Não, não deixo não E eu te amei Eu te amei E agora eu não consigo E agora eu não consigo Sem pensar em você O seu amor E vou Eu sinto em você E não sai nunca mais E não sai nunca mais Não sei viver sem você Eu quero te amar Eu te amei Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu sei que não Nossa história Bem forte, vai! Eu sei que sem querer Acende mais, acende mais que tá lindo daqui Mas quem chorou foi eu Por não escutar o meu coração Alô, Massa P, diz Eu não pude imaginar Que o quê? Massa P, é assim Mãozinha pra lá, pra cá Vem, solta a voz do bolso e diz Mas hoje É você E o meu amor Brinquei até comigo Pra não te perder Por quê? Por que eu te amo Alô, Massa P, é E chora que a esposinha Em cima, pra lá, pra cá E vem Eu não sei o que você tem Eu sou saxofone Mas hoje eu sei Deixa baixinho E o meu amor Brinquei até com a galera em cima da calçada na igreja Canta forte com a gente que eu quero ouvir, vai Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Mas hoje eu sei Minha alma gêmea é você E o meu amor O ultrapassou o limite Brinquei até comigo Pra não te perder Prefeitura de Maçapé diz Obrigado pelo convite Minha alma gêmea é você Boa salva de palmas Maçapé pra vocês Só vou sair daqui 10 horas da manhã Se vocês aguentarem eu tô colado, ei Vamos embora mais um que eu tive a honra E o prazer de gravar O meu parceiro Tarsísio da Boleu Cantem com a gente Quero ver vocês Foram versos de amor Foram cartas Foram parte de nós Foram marcas Foram o coração Quem pediu pra dizer adeus Foram sonhos de amor Foram noites Eu não sonho a pensar que você não vem Nem me contar Nem ouvir Nem dizer Tem gente apaixonada hoje aqui, ó Quero ver Foram tantos sonhos pra viver Quem me custa entender que hoje Tudo aquilo que você não consegue Não consegue esquecer a namorada Quem me faz Que me faz Que me faz Que me faz Eu digo e repito por onde temos passado Quero ver Vou olhar pro céu Canta a nossa fé Não será Viver a vida Sem lembrar do que passou Tá lindo Mas por favor Nunca volte Pra que fingir Que a história apenas Começou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Coração 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 Não vai mais bater Assim Cerebo Até o toque de ilusão Coração A seis Mas eu já sei Coração Chegou Chegou ao fim O nosso tempo Não passou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É a nossa fé Foi no sentimento Você tentou e eu também Coração 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 Pra quem já teve sorte no amor Pra os corações apaixonados Coração 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 Vai que parece o destino que te trouxe aqui Eu já não consigo mais sorrir Só penso em você e no quanto eu dei já era feliz Era feliz Quero ver assim, vai, ó O meu amor Pedro, vivo pensando em vós Mesmo onde jamais deixei de cair Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em teus braços E me ver nos teus encantos O meu adeus Te amo Baby, só vim sentir Só penso em você e no quanto eu dei já era feliz Era feliz Deixa baixinho que eu quero vir, vai Canta, massa, pedra O vínculo cresceu em vós Mesmo onde jamais deixei de ouvir sua dor Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em teus braços E me perder nos teus encantos E me perder nos teus encantos Pelo amor Desejo 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 A mais um Amém Obrigado. 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 Eu quero mais uma parte. Eu quero mais uma parte. Seja mais uma parte. A quarta produção. Estatando. A melhor estrutura do Nordeste. O interpone toca como pretende. Mas me decepciono pois não é você. Então é uma mensagem não me sentar Dizendo que é pra eu Que você não pode vir me ver Segura pra cima e baixo assim, vem aí Assim, assim não dá, não, não, não dá Não te esperar E o tempo vai E o tempo que parece E eu me frente a perder Amor esperando E você não vem Amor esperando por você E você não vem Amor esperando por você Amor esperando por você Não espere muito não, bote a fila pra andar E o teu beijo tem meldo, hein? Desejo, minha menina Tem Deus que mandou o seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim É pura magia O teu abraço tem me fazer irá Qual o seu jeito de amar Mel, mel O teu beijo tem mel, mel Meu desejo tem mel, mel Então, todo cearense conhece essa música, vale Eu tenho que ir para sempre Eu te amarei O teu olhar me assinar O teu olhar me assinar Deixa meu corpo em chamas Eu tô às alturas Quando você me ama Vou se trazer Só você tem mel, mel Só você tem o dó De me seduzir E de mim não ser feliz É o meu, é o meu, é o meu O teu beijo tem mel, é o meu, é o meu Meu desejo tem mel, é o meu O teu amor E a gelada dos meus céus E a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei 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 Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Teu amor de corpo e alma Se eu te entreguer a minha vida foi Eu acreditei que me amava Canta a nossa fé Comecei tarde como eu sou Mas eu notei você quando Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi no passado, acabou E o passado, passado é passado Mão se em cima, pra lá, pra cá e vem Mas esse é o silêncio e está me matando Pois sei que temos muita coisa pra falar Mal no desenho A gente conversar Ficando afastados O amor está do nosso lado O passado é passado Não digo nada Mas esse é o silêncio e está me matando Pois sei que temos muita coisa pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Ficando afastado O amor está do nosso lado O passado é passado O passado é passado Não digo nada Não digo nada É paz Vamos mais uma Tudo que eu quero é você de volta E eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você E eu amo você Já não se faz mais músicas como antigamente Ao em frente Eu amo você Mãe ao mim, alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero até tarde de mim, que olha que delícia Que me faz, quer ter comigo, Massapé? Eu não aguento mais essa saudade e essa solidão Agora todo mundo, olha Massapé, eu quero ver vocês Amo você, só sei te querer, minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta, tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer, minha vida tem sentido se tiver você E o perdão e se vê no fim Se eu te perdi, te perdi, te perdi, te perdi, te perdi É que eu me deixei, me deixei, me deixei Por exemplo, os porquês, 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 porquês O caminho que eu segui, não tinha emoção, não tinha o seu amor Foi aí que eu me perdi, sem ter a quem amar, sem ter você pra mim Alá, Massapé diz Eu juro que não Não vou mais ser, me aceite Canta pra ficar bonito, meu Ceará Eu juro que não Eu não sei mais viver Se não vou por você, se você me perdoar Eu prometo, eu prometo te amar Ah, como um japaiz, eu amei Prometo te fazer muito feliz Vai, 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 vai Ah, como um japaiz Decoce Para o te orde Fogeteiro, cê é vergonha É como um raio de sol Que reflete em mim É como uma folha nova Que nasceu no jardim Numa longa estrada Que eu te procurei Eu não te deixo contada Valeu a pena cesteira E tudo que eu passei De novo, macho Eu não me lembro É como um raio de sol Você brilhou pra mim É como o dia depois De uma noite em mim É como um raio de sol Que tudo iluminou Você me deu o canal Me ensinou Me ensinou Amaração É como viajar No foguês pro céu É como ver a lua Uma bola de papel Pobre de quem não sabe É um raio de amor Que eu não te deixou Eu não te deixou contada Cadê? É como um raio de sol É como um raio de sol Que tudo iluminou Você me deu o canal Me ensinou Me ensinou Quero tudo com você É um raio de amor É um raio de amor É um raio de amor Que eu não te deixou contada Eu nunca não me ensinou Me ensinou Amaração 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 Sem ter você pra mim E foi quem mudou você Me amou Depois eu me esqueci Sei que amo você demais E não posso entender Um novo grande amor Para ti Não deu pra sobreviver E eu não vou compreender Por quê? Aquele amor que eu te dei Não vale mais Agora eu sei que te perdi Puxo nessa solidão O amor que você me deu Eu guardo sempre Em meu coração Quando eu tento não pensar Eu só penso em você E foi quem mudou você Me ame mais Depois eu me esqueci Sei que amo você demais E não posso entender Como grande amor Como grande amor Como grande amor É se no teu prazo Não tem viver Eu não vou compreender Aquele amor que eu te dei Não vale mais Eu não vou te dar E não vou te dar Eu não vou te dar Amém